A Comissão da Pessoa com Deficiência ouviu o depoimento de pais com o objetivo de discutir temas como apoio, tratamento e acessibilidade. A comissão é presidida pelo deputado Marcelo Cabereireiro. Uma das palestrantes, a juíza Cláudia Fernandes, que é mãe de quatro filhos, um deles com deficiência, disse que se sente uma privilegiada por ter boas condições financeiras para cuidar do filho. Mas sabe que não é a mesma realidade para a maioria dos pais. Tamara Zeredo, que tem um filho com uma doença rara ligada à alergia alimentar, faz tratamento da criança nos Estados Unidos. Para conseguir dinheiro, organiza rifa, bazar e outras atividades para continuar cuidando do filho no exterior. Já Augusto Cornelius, que é coordenador da Subsecretaria de Cuidados Especiais e tem um filho autista, disse que a sociedade precisa aprender com as pessoas com deficiência para construir uma vida melhor para todos. Outras mães de filhos com deficiência se revezaram em críticas contra a falta de apoio dos governos e da justiça. Então acho que se acomodaram um pouco nessa função de não cumprir a própria função. Então a falta de punição para mim e de fiscalização é o problema. A gente sentiu aqui diversos depoimentos de diversas mães emocionadas e diversos caminhos que eles encontram no dia a dia para levar a qualidade de vida para o deficiente. E aí Obrigado.